A ROL, sou Maloy Martinelli e honro a sua presença aqui comigo. Acolha-se neste momento, uma posição em que você sente segurança e tranquilidade. Pode deitar-se na sua cama ou estar sentado. O importante agora é sentir que você está bem em estado profundo de relaxamento. Feche os seus olhos e sinta o movimento suave da sua respiração, o ar entrando e saindo do seu corpo. A cada respiração, você inala calma e aceitação plena. E a cada expiração, você libera inquietação, ansiedade e preocupação. Inspira, calma e aceitação. E expira, liberando inquietação, ansiedade e preocupação. À medida que você continua a respirar, visualize as preocupações e tensões do dia, se dissolvendo como nuvens que se afastam no céu. Imagine-as se afastando, deixando espaço para um estado de tranquilidade e paz interior. Mentalmente, repita a afirmação. Eu confio no processo da vida. Tudo acontece conforme deve ser. Eu confio no processo da vida. Tudo acontece conforme deve ser. Sinta essa confiança se espalhando por todo o seu corpo. Criando um sentimento de entrega total. E agora, traga à mente três coisas pelas quais você tem gratidão pelo dia que passou. Pode ser algo pequeno ou significativo. Sinta a gratidão preenchendo o seu coração, enquanto você reconhece as experiências positivas e os aprendizados do dia. A noite chegou suavemente. Entregue todas as preocupações e expectativas à escuridão da noite, deixando-as ir. Agora, o sono invade todo o seu campo mental, emocional e relaxa o seu corpo. Fazendo com que todo o seu corpo comece a ser revitalizado. Preenchendo de saúde física, mental, emocional e espiritual. Confie que ao acordar, tudo será diferente e positivo. Você conseguirá solucionar tudo o que aparecer diante de você com clareza, serenidade e sabedoria. Entregue, confie e agradeça. Entregue, confie e agradeça. Sinta seu estado de entrega, confiança e gratidão agora. Permaneça com essa sensação de tranquilidade. Para que você possa relaxar, descansar e dormir. Boa noite. Gratidão, gratidão, gratidão. Glatidão, gratidão, gratidão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto